Após aprovação na Câmara de Ribeirão esta semana, a Justiça barra a transformação do DAERP de autarquia para a Secretaria Municipal de Água e Esgoto. O futuro do serviço na cidade continua incerto. A Câmara de Ribeirão tinha aprovado por 13 votos a 8 o projeto que extingue o DAERP e cria a Secretaria Municipal de Água e Esgoto. Com essa mudança, a gestão deixaria de ser de uma autarquia e passaria para a administração direta. A proposta do Executivo é enxugar gastos. Mas depois disso, uma vereadora que foi contra a alteração da maneira como foi apresentada acionou a Justiça e a decisão derrubou a medida. Um dos motivos considerados é porque, segundo a juíza Lucilene Canela de Melo, a criação da Secretaria infringe a lei orgânica do município. A lei orgânica municipal, na medida em que prevê que o serviço de saneamento básico deve ser prestado por uma entidade de administração indireta, só pode ser modificada pelas regras de maioria que serão exigidas para modificar uma lei orgânica. Se essa previsão estivesse em uma lei ordinária comum, não haveria problema de se modificar pelos projetos que estão aqui em curso. Mas se há essa previsão efetivamente na lei orgânica, ao que tudo indica, então é preciso que um número maior de pessoas votem a favor da aprovação do projeto e que se utilize um quórum de aprovação mais elevado. O professor de Direito Administrativo da USP explica ainda que, ao passar de forma direta o serviço de água e esgoto para a Prefeitura, os recursos financeiros podem se misturar e as receitas poderão ser usadas para cobrir outras despesas do município, o que prejudicaria todo o sistema. Pode haver um prejuízo no futuro para o serviço de água e esgoto, para a qualidade de serviço, para a sustentabilidade e o que é muito perigoso, a partir do momento que o serviço está na administração indireta, pode haver um direcionamento político. Então, por exemplo, um prefeito no futuro pode influenciar ali para onde é que se tem que levar água, para onde é que se tem que construir uma infraestrutura de esgoto, deixando de lado os aspectos técnicos. Outra alternativa para ser discutida sobre o futuro do Daerp é a concessão à iniciativa privada. Além de pensar nisso para garantir uma melhor qualidade do abastecimento de água e tratamento de esgoto, buscar parceiros para também gerar economia. Eu enxergo essa concessão da seguinte forma. O poder público deve, no edital de licitação, estabelecer regras rígidas, no sentido de garantir aos munícipes que terá um investimento à altura do que necessita Ribeirão Preto para a prestação desses serviços, para que as empresas, a iniciativa privada, tenha interesse em ficar com o gerenciamento desses serviços durante um prazo, que tem que ser longo prazo, evidente, se não o investimento não se justifica, mas que ele apresente esse cronograma físico e financeiro de desembolso desses investimentos e já comece a tomar as medidas mitigadoras de curto, médio e longo prazo, para que a gente saia desse serviço mal prestado e, num período razoável, tenhamos a prestação de um serviço como o Ribeirão Preto não merece. O advogado também destaca os prejuízos contabilizados até agora sob a gerência do Daerp, não só em relação à qualidade do serviço, que a própria população mostra isso diariamente pelas reclamações que apresenta, mas também pelo desperdício na rede. A nossa rede está totalmente obsoleta, nós temos inúmeros problemas, tanto no abastecimento quanto na captação. Ribeirão Preto gasta 5 milhões de reais com a conta de luz, a conta de energia elétrica do Daerp, ou seja, o Daerp explota, e tem uma perda na rede de 50%. Então, imagina, uma conta de luz de 5 milhões de reais e uma perda de 50% na rede, uma parte grande, próxima à metade desse valor todo, mensalmente, está sendo jogado fora. Tudo isso deveria estar sendo melhor gerido e reinvestido na própria rede. Com isso, nós teremos um serviço muito melhor sendo prestado ao Ribeirão Preto. Sobre a decisão da Justiça, a Prefeitura informou apenas que eliminar foi para a Câmara e não para o Executivo. Já a Casa de Leis disse que, por se tratar de decisão judicial, vai cumprir na íntegra. Mas acrescentou que os órgãos competentes examinaram o trâmite do processo legislativo e entenderam pela legalidade da via eleita e do quórum exigido para a propositura apresentada. Legenda Adriana Zanotto